E nessa terça-feira tem jogo pela Copa Sul-Americana, quarta rodada Goiás e Universitário, é confronto de líderes, dois times invictos na competição. Goiás busca sua primeira vitória dentro de casa, em casa de vitória do Goiás, Goiás assume a liderança e dá um passo importante rumo à segunda fase da Copa Sul-Americana. E mais informações logo depois da vinheta, é previsão de casa cheia e o horário é daquele jeito. Saudações Esmeraldinas, e nesta terça-feira tem Goiás, tem Goiás e Universitário pela Copa Sul-Americana, é a quarta rodada. São os dois times que são líderes do Grupo G, Universitário é o primeiro colocado com 7 pontos, o Goiás é o segundo com 5 pontos. Os dois times estão invictos na competição e o Goiás tenta a sua primeira vitória fora de casa na competição, já que o Goiás só jogou na Serrinha, na primeira rodada contra o Santa Fé, o jogo ficou em 0x0. E naquele jogo o Goiás jogou com um time todo alternativo, todo reserva e já para esse jogo contra o Universitário a tendência é de força máxima. Só para você ter uma ideia, daquele jogo contra o Santa Fé, quem deve entrar em campo nesta terça-feira, somente está Deulio Oliveira e Zé Ricardo que estão neste time titular do Goiás. Mas antes de mais nada, antes que eu me esqueça, gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição se não for inscrito, ative o sininho para os próximos vídeos e próximas lives. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, mande para o seu colega esmeraldino, seu colega peruano, ajude a esse conteúdo a chegar a mais e mais esmeraldinos, ajude a nossa comunidade de debate sobre Goiás aqui no YouTube crescer mais e mais. E acompanhe os nossos vídeos, as nossas lives, fique sempre por dentro do que acontece com Goiás e Esporte Clube, porque o canal Sintonia Esmeraldino é feito de esmeraldino para esmeraldino. Para falar um pouco de Goiás e Universitário, eu separei aqui algumas informações dos times, provável escalação e logo depois opinião e análise de Goiás e Universitário pela quarta rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana. E nesta quarta-feira, duelo de líderes, né? Goiás é o segundo colocado contra o Universitário do Peru, que é o primeiro colocado do Grupo G nessa quarta rodada da Copa Sul-Americana. Lembrando que o primeiro colocado de cada grupo tem classificação direta para as fases oitavas de final. Quem se classificar em segundo disputa um playoff contra os terceiros colocados da Copa Libertadores. Então é muito importante a classificação em primeiro colocado. E se o Goiás vencer o Universitário do Peru, dá um passo importante para a classificação em primeiro lugar do Grupo. Sempre agradecendo aqui os nossos parceiros, a Space Green, loja dedicada ao torcedor Esmeraldino Verdão Transportes, Portão 62, seu pub de esportes em Goiânia, X-Pro 365, quem aposta ganha shopping do escritório móvel na sua medida e Conceito Goiás, a marca do torcedor Esmeraldino. E quem habita o jogo é o Xarameu, só que de nome espanhol, castelhano, né? Guillermo, Guillermo Guerreiro do Equador. Temos aí novamente um árbitro equatoriano, né? Assim como foi na Argentina, um árbitro equatoriano apitando o jogo do Goiás. Em 2023, o Guillermo fez 14 jogos, 3 pelo Sul-Americano Sub-20, 4 na Copa Sul-Americana e 7 no Campeonato Equatoriano. Nos 14 jogos, ele tem média de 4,29 cartões amarelos por jogo. Já na Sul-Americana, ele tem média de 3,75. Detalhe importante dos jogos que o Guillermo apitou, é que ele já apitou dois jogos do América Mineiro. Então, ele já apitou jogo de time brasileiro. Ele tem média nos 14 jogos de 0,21 cartão vermelho, na Sul-Americana 0,25. Ele só fez a expulsão de um jogador nesses 4 jogos que fez na Copa Sul-Americana. O número médio de faltas eu consegui só da Copa Sul-Americana. Ele tem aí 21,5 em média de faltas, de 21 até 22 faltas por jogo. Ele tem uma média nos cartões de jogos de 0,36 pênaltis, mas não marcou nenhum pênalti na Copa Sul-Americana. Os auxiliares é Bayron Romero, do Equador, e Juan Aguiar, do Equador também. Então, o trio equatoriano para apitar Goiás e Universitário. Quem fica no VAR é Rodrigo Carvajal, do Chile. Também temos aí um VAR chileno, assim como foi no jogo contra o Rimazia. O estádio é a nossa saudosa serrinha, o estádio Aile Pinheiro, com capacidade para 14.525 pessoas. Os ingressos custam cadeira a inteira R$ 50,00, R$ 6,00 a R$ 25,00. No site de ingressos do Goiás já aponta que os ingressos de cadeira já estão esgotados. Então, só tem ingressos disponíveis para o setor de tobogã e espaço família, que custa R$ 40,00 a inteira e a meia a R$ 20,00. O espaço visitante custa R$ 50,00 a inteira e a meia a R$ 25,00. Para quem não for ao estádio e for assistir fora de Goiânia, a transmissão fica por conta do Star Plus, que a assinatura fica por conta aí a partir de R$ 40,90. O Star Plus, para quem não conhece, ele tem um combo de assinatura junto com o Disney Plus e caso você assine o Mercado Livre nível 6, você paga R$ 14,90 apenas. Então, vale muito a pena assinar o Star Plus, não só para assistir os Jogos do Goiás na Copa Sul-Americana, como também para acompanhar Libertadores, também tem vários campeonatos, italiano, Premier League. Então, você consegue assistir vários tipos de campeonato assinando o Star Plus. E isso aqui não é Jabá, não, não é Merchandise. Histórico do confronto. Goiás e Universitário se jogaram uma vez, aquele primeiro jogo da fase de grupos aqui do Grupo G, nesse ano de 2003, que o Goiás empatou em 2x2, fora de casa. Então, esse foi o único confronto entre as duas equipes. Então, é o primeiro jogo entre as duas equipes a ser realizado em Goiânia, com o mando de campo do Goiás. E como chega o time do Universitário para esse jogo contra o Goiás? Na Copa Sul-Americana, a campanha do Universitário era a seguinte, ele tem duas vitórias e um empate. Justamente, o empate aconteceu contra o Goiás, lá no Peru. Ele é o primeiro colocado com 7 pontos. No campeonato peruano, o Universitário é o segundo colocado. Nos últimos 5 jogos do Universitário, ele tem 4 vitórias e 1 derrota. Curiosidade aqui, que o Universitário, em 2023, tem apenas 4 derrotas. Então, é um time que tem poucas derrotas, né? Vem um time, apresenta ser um time bastante equilibrado, né? Então, é adversário difícil para o Goiás. Nesse jogo, é um jogo de 6 pontos, só que dessa vez vale a liderança do grupo. E como chega o Goiás? A campanha do Goiás, da Copa Sul-Americana, tem 2 empates e 1 vitória. O Goiás é o 15º colocado com o Campeonato Brasileiro, tem apenas 7 pontos. Nos últimos 5 jogos, o Goiás tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E vem, cada vez mais, tendo um padrão de jogo determinado pelo Emerson Ávila nos últimos jogos, né? O Goiás gosta de ter a bola. É um time que cria muitas oportunidades para o ataque, mas o ataque não tem aproveitado elas, a verdade seja dita. E o provável Goiás, né? O Goiás deve ir com força máxima, né? Que é tudo que tem de melhor à sua disposição. Provavelmente deve ser o mesmo time que enfrentou o Bahia no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. As ausências seguem sendo Guilherme, Vinícius, Johnny Lucas, Morelli e Felipe Bassos. O apodir recuperado de Dengue deve aparecer no banco de reservas. E o Goiás tem apenas um pendurado dos jogadores que vão a campo, né? O Palácios tem 2 cartões amarelos. O ataque do Goiás tem sido uma preocupação para nós, torcedores emeraldinos, e também para o elenco, né? O próprio Matheus Peixoto tem coletiva pré-jogo de Goiás Universitário. Ele destacou que está incomodado com a falta de gols, apesar de que tem participado bastante de jogadas ofensivas e criado chances de gol. Então o Goiás deve ir para o jogo com Tadeu no gol, Bruno Melo e Casalter na dupla de zaga, Sander e Maguinho nas laterais, William Oliveira, Zé Ricardo e Dieguinho em Palácios, Alisson e Matheus Peixoto na dupla de ataque. O Goiás volta a campo contra o São Paulo fora de casa pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Depois tem a final da Copa Verde e aí inicia uma sequência de 4 jogos em Goiânia. Temos aí na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Goiás enfrentando o Cuiabá. E depois o Goiás enfrenta o Rimaza pela 5ª rodada da Copa Sul-Americana. E o 4º jogo, o Goiás enfrenta o Fluminense, né? Também dentro de casa pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Sobretão, sobretão, sobretão de coração! Então vamos fazer aqui uma análise e dar opinião sobre Goiás Universitário. Esse jogo é mais um jogo do Goiás que tem o valor aí de 6 pontos, né? Aquele jogo que tem uma importância dentro do campeonato pensando aí em classificação. Caso o Goiás vença o Universitário do Peru nesta terça-feira, o Goiás assume a liderança de maneira isolada. O Goiás ficaria um ponto à frente do Universitário e teria mais um jogo dentro de casa contra o Rimaza. O Rimaza é aquele time que você não pode perder pontos. O Rimaza já abriu mão da Copa Sul-Americana e está jogando com o time reserva. E provavelmente todos os jogos ele vai perder e vai ceder pontos para todos os times. Então uma vitória contra o Universitário significa muito em questão de classificação. E é bom sempre lembrar. O primeiro colocado da Copa Sul-Americana, o primeiro colocado de cada grupo, tem a classificação direta para as oitavas de final. Já o segundo colocado, ele vai participar de um playoff contra um terceiro colocado da Copa Libertadores. Então o Goiás tem que tentar ao máximo passar em primeiro para evitar um terceiro colocado. Vai que venha um brasileiro, por exemplo, um Atlético Mineiro, um Atlético Paranaense aí como terceiro colocado. E o Goiás acaba tendo que enfrentar uma grande potência do futebol nacional. O jogo desta terça-feira é muito importante pensando em classificação. E também o Goiás vem aí de três jogos sem derrota. O Goiás tem aí dois jogos sem perder no Campeonato Brasileiro da Série A e a vitória na Copa Verde. Então uma vitória nesta terça-feira também é para continuar dando moral ao time. E também estar na primeira colocação é uma moral para a equipe. Então isso tem que ser levado em conta. Além de que o Goiás não venceu dentro de casa na competição ainda. O Goiás empatou em 0x0. E o Goiás, pelo menos, tem a intenção de utilizar a força máxima contra o Universitário. O que é muito importante. Porque é um jogo de classificação direta. E o Goiás tem tido um pouco de... Vamos dizer assim... Vem levando a Sul-Americana a banho-maria, né? Tem priorizado outras competições. No início priorizou o Campeonato Goiano. Depois priorizou o Brasileiro. E vem utilizando times mistos, né? Times alternativos. Mas agora é a vez do Goiás, pelo menos, dentro de casa, dentro da sua torcida. O Goiás, pelo menos, vê o seu time titular, né? O primeiro jogo o Goiás escalou um time alternativo. E agora tem aí a oportunidade da sua torcida ver, né? O time titular. O Goiás, novamente, deve ter casa cheia, né? No primeiro jogo a torcida já compareceu. Mesmo que o horário seja bem ruim, né? Às 19 horas, vamos combinar. Horário muito difícil de chegar às 19 horas na Serrinha. Então, Goiás, que vem no acrescente, vem evoluindo, né? Como eu falei, o Goiás vem na sequência de três jogos sem perder. Mas tem um setor que ainda está devendo um pouco, né? Que é o setor de ataque. A fase criativa do Goiás, na criação de gols, está devendo um pouco. No último jogo, o Goiás fez dois gols marcados para o atacante, né? Vinícius e Matheus Peixoto, mas ambos marcados de pênalti. No jogo contra o Universitário, foram dois gols de cabeça. Ambos de jogadores, um volante, né? Que foi o Morelli. E outro lateral, que foi o Maguinho. Então, o ataque do Goiás precisa funcionar. Eu já venho pedindo isso a vários e vários vídeos, várias e várias análises. Que eu venho falando que o ataque do Goiás tem que precisar. Já venho sendo muito repetitivo nisso. Mas, de fato, preocupa bastante a falta de gols de atacantes do Goiás. Mas o ataque do Goiás está devendo. E não é só o Matheus Peixoto, o Vinícius, o Gê Gonçalves, o Alisson. Todo mundo que joga ali está devendo. Eu acho, na minha opinião, que Diego e Palacios têm que participar mais desse jogo criativo. E dar mais opções para, por exemplo, o centroavante do Goiás. Acredito que o Diego e o Palacios têm jogado a bola de qualquer jeito para o ataque do Goiás. E isso precisa melhorar. Então, o Emerson Ávila tem essa missão de potencializar o ataque do Goiás. E fazer que o ataque funcione. Ele já corrigiu o sistema defensivo. Já vem corrigindo aí o meio de campo. Que foi o primeiro setor que ele conseguiu dar evolução. E agora falta o setor de ataque. Eu gostaria de ouvir de você a sua opinião sobre o jogo. A sua expectativa. Deixa aqui nos comentários o seu palpite. A sua opinião sobre o jogo. O que você espera aí de Goiás Universitário. Está confiante na classificação do Goiás primeiro colocado? Passa a partir de amanhã. Esse jogo é muito importante para essa classificação. Então, deixa aqui nos seus comentários. Gostaria de agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para os próximos vídeos e próximas lives. Deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo Esmeraldino. E acompanhe aqui sempre o canal do Sintonia Esmeraldina. Aqui quem falou com você foi Guilherme Sampaio Sampa Mito. Até o próximo vídeo ou a próxima live. Fui. Fui. Eu sou o goiás Esporte Clube. Eu sou o goiás. Obrigado.